O que é isso? Estão com medo! Todos objetivos bravos. Abastem o meio com os tiros. Contorte à sua posição. Atenção de neutralizado. Objetivo delta. Avistei. Não é um soldado inimigo. O que é isso? Logo ao oeste da sua localização parece haver uma unidade hostil anti-tanque. Entrega de suprimentos realizada. Avançem quando puderem. Acabamos de perder o objetivo Foxtrot. Logo ao norte de onde você está, parece haver uma unidade hostil anti-tanque. Avistei um soldado inimigo. Neutralizamos o objetivo Bravo. Avançem-se.